Oi pessoal, você já está acostumado a me ver aí nas manhãs da Rede Super, mas agora temos um outro encontro no finalzinho da noite, sempre depois das 10, é isso mesmo, para a gente compartilhar algumas dicas sobre relacionamento, então eu conto com a sua audiência, viu? Então, o que você não pode deixar de saber sobre casamento? O que não pode faltar no casamento? Se tem uma pergunta que toda pessoa já se fez ou já fez para alguém aí em algum momento é, o que não pode faltar no casamento, gente? Para que ele seja bem sucedido, para que seja um sucesso top, para que ele bombe o nosso casamento? E muitos respondem, amor, isso é uma resposta bíblica, então eu estava pensando e cheguei a uma conclusão, que a maior obrigatório, não é verdade, gente? Amar a essência, a Bíblia dentro do mandamento fala, primeiro ame a Deus e depois ame quem? Ame o próximo, tem mais próximo do que o seu cônjuge? A gente tem que amar o outro como a nós mesmos, mas aí eu vou um pouquinho além e eu te chamo para você ir além comigo, a Bíblia nos manda amar até o inimigo e orar por quem nos persegue, ou seja, amar faz parte do casamento e de tudo na nossa vida, você não está fazendo mais que sua obrigação de que amar, gente? Eu vou obedecer o que a palavra diz e eu fiquei pensando em algo que deveria ser aquela cereja do bolo, imagina o bolo e a cereja do bolo aí no nosso casamento e concluir que é gostar. Você já tinha parado para pensar nisso? Gostar é um sentimento que nos aproxima das pessoas, eu estava até olhando no dicionário o significado, gostar tem a ver com convivência, com o desejo de estar perto, sentir cheirinho, sentir prazer de estar perto de alguém, uma predileção a algo, sentir-se bem ao lado, gostar tem a ver com isso, tem a ver com afeição, afinidade com a pessoa, pra casar tem que gostar, gente, porque amar é obrigatório. Tinha pensado nesse jeito? Posso te contar uma coisa, segredinho? Tem gente que eu amo, mas eu não gosto não, gente, porque eu não quero conviver, pelo amor de Deus, mas cônjuge tem que amar e gostar, é muito, a gente tem que realmente gostar dos pontos positivos e dos negativos, gostar é diferente de eu aceitar, mas eu tenho que gostar dos negativos, viu? Pois, sabe assim, ter que conviver com os dois ali é algo que nós vamos aprendendo dia a dia, você tem que gostar até dos defeitos, já tinha pensado em gostar de defeito do cônjuge? Faz cara feia não, tô vendo aqui, viu? Lembra que nós somos falhos, você tem falhas, eu tenho falhas e ó, com a mesma medida que você mede, você vai ser medido, então pense bem antes de criticar o outro, porque gente, suportar o outro, a gente vai fazer porque a Bíblia nos manda, a gente fala, suporte o outro em quê? Em amor, mas a gente sabe que amar é uma escolha, e gostar? Gostar é um sentimento, e esses sentimentos eles precisam ser mantidos no nosso dia a dia, esse gostar aceso nas nossas relações, a gente precisa ajudar o outro a gostar de nós, por favor, você tá assistindo, ajuda o outro a gostar de você, e aí com certeza você vai se ajudando a você gostar do outro também, vai sendo aquela via de mão dupla, e isso vai facilitando o relacionamento. Dicas, a forma de falar nos ajuda a gostar mais, de agir, de olhar, pode te ajudar, isso vai gerando admiração, e a gente vai acabando gostando mais do outro. Uma sugestão é falar da forma que a gente falava quando a gente namorava, você lembra? Quando você pegava o telefone assim, ai amor, tudo joia, ah, eu vou desligar, não, desliga você primeiro, não, desliga você, então vou contar até três, um, dois, três, ah, você não desligou, você lembra quando você fazia isso? Quando você encontrava, e aquele abraço forte, aquele que realmente te enchia, quando você abria ali a porta do carro pra sua esposa, pra sua namorada, né? Tem que manter, gente, agora no casamento, ouvir o que o outro tá falando, sem interromper, você lembra quando você escutava o seu namorado, o seu prazer era ouvi-lo falar, e agora quando casa, gente? Tem que manter, nós estamos falando de gostar. Os elogios, nossa, você tá tão sarado hoje, você tá um gato. Os elogios tem que vir de você, palavras de afirmação, você tem caráter, você é inteligente, você vai dar conta, eu estou com você, eu confio em você. Ter tempo, tempo de qualidade, não é a quantidade, mas é a qualidade. Às vezes levar uma lembrancinha, isso tudo nos ajuda o quê? A gostar mais do outro, a admirar mais o outro. E tem hora que eu penso, tem pessoas que a gente tem que amar, gente. Mas não pode gostar muito, não, pra começar, sabe o quê? Senão vai ter que conviver. A só grita. Olha lá, gente, é melhor só amar, gosta muito, não. Você não pode morar tão perto que ela venha, de chinelo e nem tão longe que ela venha pra ficar tanto tempo de mala e cuia. Mas brincadeiras à parte, a gente tem que realmente amar é pra todos e gostar é pra poucos. Não vamos ter afinidade com todos, gente. É necessário a gente saber diferenciar aí pra gente colocar limite nas nossas relações. Então, atitudes que ajudam a gostarem mais do outro. Primeiro, se importe com a opinião do outro. Não desmereça o que o outro fala, gente. Ele falou, se importa, concorda com a cabeça, sabe, dá um sorriso, valorize o que ele disser, fortaleça-lhe, abre mão da sua vontade pra agradar o outro. Querido, querida, toda ação tem uma reação. E a reação do seu cônjuge, ela vai ter a mesma intensidade que a sua, porém na direção inversa. Você vai querer alcançar o coração dele. E ele vai querer alcançar o seu coração. A partir daí, se você ou seu cônjuge for, por exemplo, ter uma DR, discutir a relação, um não vai querer provar que o outro tá certo. Quem que gosta de querer diminuir o outro? Quando você gosta de alguém que é o que a gente tá falando, você não quer provar que ele tá errado. A gente fica triste de ver que ele errou. Quando nós gostamos, sabe como que é uma DR de quem gosta? É assim, eu estou aqui e aí o meu maridão tá aqui, o Leozão. Sabe o Leozão? O Leozão tá aqui na frente e eu. Leozão, diante daquela situação, eu quero dizer uma coisa pra você. Você está certo, Leozão. Aí o Leozão chega e fala. Carol. O que é isso, Carol? O que é isso, Carol? Você que tá certo, eu tô errado, Carol. É você. E aí? Não, Leozão, é você que tá certo. E aí? Não. Quando nós realmente gostamos, as nossas diferenças, elas são realmente muito mais bem resolvidas. É tudo muito mais tranquilo, é tudo muito mais fácil. Então eu digo pra você, o que não pode faltar no seu casamento é gostar. Desenvolva, alimente esse sentimento que realmente vai produzir muitos frutos na sua vida, em quem estiver próximo e na vida da sua família. Eu aguardo você no próximo, depois das 10, com o Carol Malta. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.